Precisando de peças de skate? Então acesse agora Skates dos Sonhos e encontre o que procura. Use o cupom de desconto aqui do canal e ganhe 10% de desconto. Aproveite e boa sessão. Fala aí rapaz, mais um videão aqui, né mano, sem cenário ainda, que eu não sei o que eu faço. Mas o videão não pode parar e eu tô com um vídeo aqui um pouco diferente hoje, que a gente vai ver as invenções do skateboard. Cara, eu fico inventando coisa ainda, né mano, o skate já tá inventado, mano. O shape, lixo, roda, olamento, tudo essas coisas e manobra. Mas os cara querem inventar, então vamos ver aqui algumas invenções, mano. Vamos ver. Bom, começando com esse aqui, vamos ver, que eu não vi ainda também direito, né. Só dei uma olhada mais ou menos. Olha lá, é um shape de fibra de carbono, inteiro de fibra, ó. Olha lá, os caras jogam um bagulho em cima do prédio, mano. Acontece nada, velho, será mesmo, mano? Olha lá, os caras têm uma fábrica, mano. Os caras que fabricam a parada. Lighter. Olha lá, os caras projetaram toda a parada, a fibrona aí, ó. Cola especial, mano. Uma vez eu fui numa loja e vi um shape desse, de fibra de carbono. Só que custava 800 reais. O quê? Aí não dá, né, bicho? 800 pilas no shape, mano. Então vamos lá ver, olha lá. Os caras estão fazendo um shape ali, olha lá, injetando um bagulho em verde. Isso é louco. Ah, no nose e no tail tem uma proteçãozinha a mais, cara. É uma parada meio de plástico. Poloeretano deve ser, né? Olha lá, os caras fazendo teste, tacando a parede. Vamos ver se quebrou. O bagulho... Ah, só deu uma raspadinha, mas não aconteceu nada. Olha lá, o teste de quebrar, vamos ver. Eita porra. O bagulho é bom mesmo, hein, mano. Bom, vamos ver mais uma invenção aqui, né? Essa eu gostei do shapeão, né, mano? Se for um shape barato, pra quem anda pouco de skate, vai durar pra caramba, mano. Próximo aqui é um truque que eu até queria comprar quando eu fui pros Estados Unidos. Só que só dá pra comprar pela internet. Que é o Evan Tricks. Vamos ver. Que a base dele, olha lá, é diferenciada, cara. Que ela tem um amortecedor próprio na base. Mas o bagulho deve ser da hora de andar. Olha lá, os caras dando umas marretadas. Olha lá. Aí, os caras, tipo, fazendo vários protótipos, né, mano? Até chegar no final. Eu só acho que esse truque, ele fica um pouco altão, né? Um raizão. Raizão. Um truque bem high, bem alto. Olha lá, mas é muito louco, mano. Deve ser da hora de andar desse truque, mano. Olha lá. Caramba, mano. Deve ser bom na hora de voltar as manobras, olha lá, os caras pulando as paradas, porque vai dar uma amortecida a mais, mano. Bom, quem quiser mandar um truquinho desse aí pra mim, eu aceito, cara. Um 3-9. É, apesar dele ser altão, na hora que você sobe em cima, ele vai dar uma baixada, né? Pode ser que fique num tamanho normal de um truque. Alto. Sei lá. Aqui no Brasil, eu nunca vi ninguém usando esse aí. Nem na gringa dele também, eu não sei. Às vezes, os caras ficam meio com preconceito, né, de usar uma parada nova, assim. Eu usarei. No canal Braille, lá, que os caras fazem vários tipos de maluquice, né? Os caras fazem vídeo desse truque aí também. Mano, agora essa invenção aqui, eu achei meio bosta. Se liga aí. Olha lá. Os caras inventaram um bagulho, mano, pra pôr na roda, pra você aprender a andar de skate. Olha lá, na grama faz o mesmo efeito, cara. Mano, essa aí, rapaz. Essa gente inventa cada coisa. Olha lá o bagulho aí. É tipo uma borrachinha pra você pôr na roda, pra aprender a mandar uma parada, né, cara? Não gostei disso aí, não gostei. Eu tenho uma dica melhor, cara, do que fazer isso aí. Se liga. Você vai no seu skate, se tiver espaçadores dentro da roda, você tira. Você tirou os espaçadores, você vai apertar a roda ao máximo. Ela vai travar. É a mesma coisa. A roda vai ficar travada. E você vai conseguir aprender das tricas paradas sem o skate espirrar. Então fica a dica aí. Melhor do que comprar essa bagaça aí. Ó, molequinho, mano. Deu várias tricas paradas ali, hein? Olha lá. Olha aí. Flea, olha de novo. Ó lá. Chovetinho. Tá gostando aí do vídeo? Se tiver gostando, deixa o like que dá pra fazer parte 2, hein, mano? Porque tem tanta invenção, os caras ficam inventando coisa, mano. Até eu aqui no canal invento umas paradas. Só que é com skate já que existe, né? Eu só modifico um pouco. Que é o quadro como manda. Se você não viu ainda, eu vou deixar aí no encargo e dar uma olhada aí, certo? Tem umas invenção legal, só que é de longboard, cara. Se vocês quiserem, eu posso fazer aqui. Porque longboard não. Dá um foco aqui no canal. É mais um estritão, né, mano? Ó, tem um aqui bem legal, cara. Que é uma chave que os caras inventaram. Se liga. Mano, eu queria uma chave dessa. Essa chave você tira e coloca os quatro parafusos da base de uma vez só, mano. Se liga, os caras vão pôr aí, ó. Ó lá, como que é o sistema. Coloca a chave, né? Pá. Mano, ó que bem louco o bagulho, velho. Essa invenção, eu aprovo. Apesar que com uma dessa aqui, ó, você troca rapidinho o shape também. Ó lá, várias cores para você escolher, mano. Chave para o truque, né? Mas nunca vi vender essa chave aí, não. Não deve ter dado muito certo. Não estou lembrado, não. Vamos ver essa aqui agora, que eu não vi ainda. Vamos ver. Um café aqui, né? Ó lá, colocou um bagulhinho ali na base do skate, então. Um sensorzinho. Putz! Mano, é uma parada que mapeia ali a manobra, depois você vê no celular, ó. Eita porra! Ó lá, o cara dá um chovinho. Aí aparece o flipinho no celular, né? Tá errado isso aí. Não, nada, esse cara começou a andar no escuro, mano. Não entendi, não entendi nada, meu. Não entendi. O que é skateboard, mano? O que é chute na bunda, não é a tradução? Ai, cara, eu não entendi nada desse aí. Por falar em invenção, a Rondar lançou uma lixa aqui assim no escuro, cara. E a gente aqui fez um vídeo dessa lixa. Vou deixar aí no e-card também, que é uma invenção legal, né, cara? Se você quiser andar no escuro, você vai lá, pá, põe a lixinha e anda no escuro. Mano, a lixa acende pra caramba. Se você não viu o vídeo ainda, assiste, mano. Tá legal pra caramba. Fica lixona, né, mano? Que acende. Cê é louco, cara. Mano, tem um aqui que é da hora, hein? Pra nós que é do estreito. Então, se liga. Ó lá, o cara inventou uma borda, né, mano? Que você leva pros picos, né? Aqueles picos que é proibido, tem aqueles negocinho, né, mano? Aí você leva pros picos, né, mano? Que quer andar de boa, né, mano? Talvez tem aquela borda que não escorrega, ó lá. Com skate stops. Aí o cara inventou uma cantoneira que é em cima de outra cantoneira. Que cê põe em cima da borda, em cima da cantoneira. Ó lá. Colocou lá a borda, encaixou uma na outra. Deu uma apertada ali. Já era, bicho. Ó lá, os mitos estão, mano. Bem louco isso aí, hein, cara? Eu gosto. Ó lá, põe no carrão. Eu vou comprar uma borda dessa aí, hein, cara? Legal essa ideia, né? Que às vezes você vai andar numa borda assim, não sai nada, cara. As bordas de concreto ruim, arregaça de vela. Ó lá os caras, mano. Tem até uma borda descendo, cara. Legal pro caramba, hein? Instaled. Essa ideia aí também eu gostei, hein? Meu, e todo mundo que anda de skate, uma vez já caiu com uma pedrinha, né? Aí o cara inventou um negócio aqui. Se liga, mano. Mano, olha as ideias, velho. O bagulho é tipo um tratorzinho, mano. Você põe na frente do skate. Mano, essa gente inventa cada coisa. Ó, pra quem tá aprendendo até que vai, né, mano? Mas não sei não, mano. Olha lá, o cara dando um flip-flip, o skate vai ficar um peso da peste. É, tiozão. Sei não, hein? Olha o que eu cheio de porra é essa. Olha lá o projeto do bagulho, mano. Parece aquele caminhão que tira a neve, né? Também, né? Que tem aquela bagaça na frente. Olha o trambolho que fica o skateão, mano. Puta que pariu, velho. Mano, pedrinha, velho. E o maluco que deu o flip-flip ali, ele vai fazer o quê? Vai tirar a vela, né, mano? Que o bagulho vai dar uma raspada ali. Eu acho que é perigoso mais esse bagulho travar no chão e você cair, do que travar numa pedra, né? Bom, então o vídeo não foi esse. Com essas invenções malucas que a galera inventa aí, né, mano? Skateboard. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí pra nós, mano. Não esqueça de deixar o like aí, caralho. Compartilha aí com a galera que compartilhar ajuda também o canal, né? Você mostra pra aquele amigo seu, mano. Se liga nas invenções lá que o Rod tá comentando lá que os carinhos vêm. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, certo? Então é isso. Valeu, é nóis. E até o próximo vídeo. Tamo junto.